Eu tenho dose de morfina e eu vejo o céu Tenho dose de Colbem mais um anjo pro réu Aos vinte e sete sem pau E aos vinte e sete eu nem quero mais Vejo fontes de água limpas, coméias e mel Tem tanta coisa boa escrita na torre de papel E eu deixei um legado belo E eu deixei um legado belo Eu te falei que nada que tu faça é suficiente E eu jurei que nada seria menos que isso Passo parte da minoria que escrevia na mente Eu faço parte só, um sacrifício Eu tenho pouco a entender Muito a dizer de belos horizontes Outras línguas foi um vício Que passa amigo? Entenderás um som como elogio Com uma fronta de mais excluidor Vejo a ignorância Movendo o mundo e a deselegância Que desabria, surdo por várias vezes Eu não vejo outra saída Corpos na sala e na rua de casa Antes da despedida Secaram as fontes de água Uma salva pros meus Vinte e sete primaveras Embreu, sangue meu Sarcófagos vazios Faraós da nova era Desligar a energia Desconectos com o mundo Viagem com brancas Versos fortes Entre linhas Compadre comprado pelo ego O meu ódio será a sua herança Sacerdote em seu castelo de lego Se é dinheiro que cê quer Morra na ganância Morra na ganância